Ataque a pessoas que querem roubar as riquezas do Brasil. Essas pessoas, elas são absurdamente ricas, poderosas e elas são pessoas doentes mentais. São pessoas castradas que não têm a capacidade de sentir compaixão. Então, espere tudo dessas pessoas. O que você conseguir imaginar de pior, elas são capazes de fazer e estão fazendo. É importante respirarmos fundo para termos a energia que existe dentro de nós, liberada e equacionada de tal forma, equilibrada, que nós consigamos fazer o que está ao nosso alcance. É importante que cada um de nós faça o que está ao nosso alcance. Como dizia o Banco Real, é importante fazer mais que o possível. Nós podemos sempre fazer mais do que pensamos que podemos fazer. Então, gente, vamos nos ligar, respirar fundo, liberar nossa energia, entrar em equilíbrio com o universo e vamos à luta. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Façamos mais do que o possível. Aplausos Obrigado.